E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, é o Fernando Brasileiro e este é o RetroGamesBR 13.0. Hoje, voltando com mais uma enquetezinha sobre a qual vai ser a nossa continuação na próxima live retro. Nesta sexta-feira eu vou continuar um jogo que eu já iniciei nas lives retro. Vocês vão escolher a hashtag 1, 2 e 3. Hashtag 1, Yu-Gi-Oh! Forb the Memories do Playstation 1. Vamos seguir ali duelando, montando cartas, fazendo os decks, enfim, conversando. Depois a gente vai pra jogatina de Creative Destruction. Hashtag 2, pessoal. Ogre Battle do Nintendo 64. Vamos jogar ele, dar mais umas estratégias, montar mais uma equipe e tudo mais. Depois jogamos o Creative Destruction. Ou hashtag 3, Zelda Ocarina of Time, que a gente jogou na última live retro. A gente joga mais uma hora e meia, duas. Depois partimos pro Creative. O Creative vai ser a segunda metade da live. Espero que vocês participem, espero que vocês curtam. Não se esqueçam de comentar ou votar aqui em cima. Aqui em cima tem o izinho, ó. Vai aparecer o izinho aqui pra vocês. Votem lá também. Eu vou contabilizar votos aqui de cima, votos aqui dos comentários. Certo? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho